Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar como você ativar o Google Assistente aqui no seu dispositivo Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal que é o Redmi Note 7 Bom galera, para você fazer a ativação do Google Assistente Basta você segurar esse botãozinho aqui do meio que é o botão Home Segura Vai clicar em vamos começar Você clica Pronto Agora pessoal, aqui você vai continuar Você vai clicar Quer ativar o Google Assistente, o OK Google, certo? Vamos clicar em continuar OK Google OK Google Aqui galera, você vai ficar repetindo umas três vezes o OK Google até ele confirmar sua voz Vamos lá Próxima Aceito Agora, OK Google OK Google OK Google Pronto Agora não, salvar o áudio Beleza Tá aí galera, pronto Ele já ativou OK Google OK Google OK Google Se não pegou OK Google Segurar aqui galera OK Google Deixa eu ver, OK A gente fez sair da configuração Vou clicar aqui para terminar a configuração Já ativou Tá ativado aqui, beleza Beleza Configuração Tá pegando o OK Google galera Deixa eu ver Vamos agora OK Google Agora foi Pronto pessoal, ele já foi ativado, certo? Era só mesmo segurar aqui e você ir confirmando ali, colocar o OK Google e aí ele ativa Agora eu vou testar OK Google Que horas são? Tava sem, tava baixo OK Google Que horas são? É meia noite e trinta e nove OK Google Abro, ativo o alarme Você pode fazer isso no web OK Google Abrir o Google Chrome Abrindo o Chrome OK Google Me conte uma piada De tão ruim essa fica até boa Qual é o estado brasileiro que ama ferramentas? O ama pá Então é isso aí galera Basicamente isso é o vídeo Até a próxima Tchau, tchau Esse é o procedimento para você ativar o OK Google Beleza? É isso aí OK Google Tchau, tchau Tchau